Olá! Vou fazer análise de perfis aqui nesta live. Abri uma live relâmpago por aqui, pra que eu pudesse analisar alguns perfis que me mandaram na caixinha de perguntas dos stories lá. Thaís, avalia o meu perfil, eu sei que vocês gostam de às vezes um pitaco, né? E é um pitaco mesmo, pra vocês melhorarem algum posicionamento, a forma como vocês estão se posicionando. Então, eu vou pegar, tá? Os perfis que vocês mandaram na caixinha de perguntas. Se você quiser ter a oportunidade de mandar aqui pra mim, é aqui embaixo, na caixinha com o ponto de interrogação, tá bom? Então, vou começar, vou analisar. Não vai ser uma análise tão profunda, vai ser uma análise mais superficial dos principais pontos que você precisa mudar aí no seu posicionamento, tá? Eu tô fazendo essa aula aqui agora, sim, porque eu não vou conseguir novamente fazer a nossa aula 1.7. Eu e Luiz estamos participando de uma mentoria desde quarta, quarta, ontem e hoje, e aí eu tô tentando pegar as brechas de horário dentro dessa mentoria, pra eu não perder o conteúdo da nossa mentoria que a gente tá participando e também não deixar de fazer conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o meu celular de cá, deixar bem clara a minha tela, pra que vocês consigam observar perfeitamente. Pera lá, que eu vou acertar aqui bonitinho. Perfeito. Então, ó, você tá cada dia mais linda, muito obrigada, meu amor. Vamos lá, ó. Vou começar primeiro a Elaine Pinheiro, vamos ver. Vamos começar pelo nome, tá? O nome dela é bem fácil de encontrar, então eu não mudaria. Achei que tá ótimo. Elaine Pinheiro, ponto estética. Sempre que vocês levam em consideração o arroba do perfil do Instagram de vocês, gente, esse nome aqui, ó, ele precisa ser fácil de ser pesquisado na aba de pesquisa. Porque se não é fácil de pesquisar aqui na aba de pesquisa, fica difícil da pessoa te encontrar. Imagina que alguém recomenda o seu trabalho, é, olha, eu fui lá na Elaine e a Elaine fez a minha sobrancelha, eu adorei, ai, mas que Elaine? Elaine Pinheiro. E aí, a pessoa vai fazer o quê pra buscar o trabalho da Elaine? Vai buscar nas redes sociais, certo? Então, vai buscar no Instagram, vai buscar no Facebook. Se não tem o seu nome, muitas das vezes a pessoa procura e não vai achar. Que nem ontem, eu analisei um nos meus stories, né, até deixei lá na abinha dos meus stories, é, um que eu acho que o nome era ametista, eu acredito que seja o nome do espaço. Qual é o problema, né? O problema é você ser conhecida como ametista. Será que quando alguém recomenda o seu trabalho, fala, fui lá na ametista, ou fui lá na Thaís, ou fui lá na Elaine? Elaine, entende? Então, é sempre, eu acho bacana sempre pensar no nome de vocês, tá? Mas, é lógico, não é uma verdade absoluta. Tudo aquilo que eu ensino pra vocês por aqui é uma dica, tá? É uma dica de posicionamento, mas que não é uma verdade absoluta. Então, o nome da Elaine tá ok, tá fácil de encontrar. A foto de perfil, eu sei quem é ela. Foto de perfil é sempre foto de vocês, não é foto de logotipo, porque eu quero saber quem é a Elaine que eu vou me encontrar quando eu agendar um horário. Vamos ver a bio. Perfil novo, já tiraria. Ninguém precisa saber que é perfil novo. Especialista em sobrancelhas, master em microblend, destacando olhares, a seia estética e cosmética. CEO, EP, beleza e estética. Acho bacana porque ela deve ter colocado o espaço que ela trabalha. Qual é o outro ponto que eu mudaria? Aqui eu não mudaria nada, só tiraria esse perfil novo. Eu mudaria esse link aqui, ó. O que esse link aqui remete? Parece um vírus, não parece? Um monte de número e tem um ponto de interrogação. Não parece um vírus? A pessoa não clica porque acha que é vírus, mas não é. O que eu recomendo? Vocês entram aí no Google e vocês digitam What's Link? O primeiro que aparece aqui em cima, ó, What's Link, vocês vão clicar. Vai aparecer essa página e aí vocês vão criar a página de What's Link de vocês que a pessoa vai clicar pra mandar um WhatsApp direto, tá? Então, por exemplo, o nome do negócio. Vamos colocar que o meu é Thaís Favro, certo? Thaís Favro, digite seu WhatsApp. Coloco aqui o meu WhatsApp. Coloquei qualquer número, não é meu WhatsApp isso aqui, tá? Se for de alguém aqui, eu chutei. Coloquei o número do WhatsApp, vocês vão colocar o número de vocês e aí descrevo o seu negócio. Eu não coloco nada. Se você quiser descrever, você descreve, mas não tem necessidade. Aqui a mensagem que vai aparecer pra pessoa. Coloca olá, tudo bem? Gostaria de mais informações sobre os procedimentos, tá? Então aí você coloca uma mensagem automática que vai aparecer pra pessoa e aqui embaixo no whats.link você muda, tá? Você cria o seu link. Por exemplo, o agendamento Thaís Favro. Já existe. E se eu tentar colocar o agendamento com dois Os? Aí tem, tá vendo? O agendamento com dois Os, Thaís Favro, existe. Então eu vou em gerar link. Cliquei em gerar link. Aqui tá o link que eu vou copiar, tá vendo, ó? Então o link pra pessoa entrar em contato comigo é esse daqui. Cliquei aqui. Se eu entrar nesse link, por exemplo, copiar aqui em cima e colar, o que vai aparecer? Vai aparecer essa página aqui pra pessoa. Então, ó, deseja falar com Thaís Favro. A pessoa vai clicar em enviar mensagem e vai direto pro seu Instagram. E aí, esse link, vocês vão colar nessa parte aqui do Instagram de vocês, que é lá no editar perfil e site. Ok? Então eu trocaria esse link aqui. Já aproveitando pra ensinar quem ainda não sabe, eu já dei essa dica aqui várias vezes, né? De fazer o próprio link do WhatsApp. Perfeito? Maravilha. Vamos ver aqui, destaques. Tá tudo ok. Tem as capinhas bonitinhas. Vamos dar uma olhada nos conteúdos. Há uma hora. Ó, conteúdo bonito, bem escrito. Vamos ver se tem frequência. Dezessete, dezessete, vinte e duas, vinte e três, um dia, um dia, dois dias, dois dias. Até agora a frequência tá muito boa. Vamos ver. Tem mais de um post por dia. Seis dias, sete. Ó, pelo menos há uma semana, de uma semana atrás pra cá, ela tá postando todos os dias, e isso é muito bom. E mais do que uma vez no dia. A frequência tá muito boa. Continua com a frequência, tá? Vamos dar uma olhada no conteúdo no geral. Tem bastante procedimento, tem bastante dica. O que eu sinto falta um pouco aqui é vídeo de você. Queria um videozinho seu. Vamos ver. Ela não tem IGTV, ó. Reels, ela tem. Tem Reels, beleza, mas não tem IGTV. O que o IGTV faz, né? No IGTV, a gente sempre consegue colocar um conteúdo mais denso, um conteúdo mais aprofundado, porque IGTV é sempre vídeos de mais de dois minutos. Então, falta IGTV, falta você separar temas pra você gravar vídeo, pra você aparecer aqui no IGTV, causando uma proximidade maior e mostrando que você é autoridade realmente no assunto, tá? Do restante, gostei bastante da paleta de cor, gostei bastante do posicionamento, perfil bem clean, bonito. Eu acho que só falta você aparecer mais um pouquinho mesmo, tá? De resto, tá muito, muito bacana. Tem 68 publicações, acho que por isso que ela colocou que é perfil novo, né? Tem stories, tem stories, muito bom. Lindo procedimento. Vamos ver se ela fala? Não, só tem foto. É, falta um pouquinho mais de você falando, tá? Então, você falando nos stories, você falando aqui no IGTV, pra você criar uma proximidade ainda maior com o pessoal, tá? De resto, está muito bom. Deixa eu pegar mais uma pessoa aqui, vamos lá. Vamos lá, ó. designer, Valéria R. Vamos ver. Vamos lá pro perfil da Valéria. O nome tá ok, foto de perfil linda, design micropigmentador, eleva autoestimas através das sobrancelhas, petrolina, bitilio, linkzinho bonitinho, agendamento e informação. Muito bom. Os destaques aqui, eu acredito que estão dentro da paleta de cores que ela trabalha. Eu acho bem bacana e bem bonito, quando ele é lisinho assim também. Gostei, tá? Vamos ver aqui embaixo. Tem publicação, tem reels. A entrega do reels é sempre maior, né? 599 visos. E GTV? E GTV tem o videozinho de sorteio. Muito bom, linda. Mas não tem vídeo aprofundando, né? Tem só um videozinho aqui de epilação e aplicação com reno. Mas não tem nenhum vídeo seu explicando algo aprofundado. Falta esse conteúdo também. Eu acho que na maior parte das vezes, um conteúdo como esse, falta no perfil de vocês. Por que eu falo isso? Porque se a gente entra no meu perfil, por exemplo, qual que é a melhor maneira de eu engajar com vocês? Live, mas não necessariamente vocês precisam fazer live, mas uma coisa mais fácil é GTV. Então, todo dia à noite, eu solto um videozinho de GTV. E aí o videozinho de GTV, tem 1 minuto e 24. Tá vendo? É uma diquinha que eu gravei, é uma diquinha que foi tirada de alguma live, uma diquinha de alguma coisa, mas que eu trago uma conexão muito maior com a pessoa que tá do outro lado. Quem assiste um IGTV, seja o meu IGTV ou seja o seu IGTV, é uma pessoa mais quente a comprar de você, porque cria uma conexão maior. Então, pra quem não tá fazendo GTV, tá aí a dica. Tá linda a paleta de cores, tá bem bacana, verdinho e tudo mais. Aqui é a live que ela fez. Vamos ver a frequência? Dois dias, quatro, cinco, seis, sete. Pelo menos no mês de fevereiro, se ela teve frequência todos os dias. Pelo jeito teve, muito bom. Acima da excelência, frequência. Então, pra quem tá aqui, ó, em fevereiro ela postou todos os dias até agora. Isso já é muito bom, porque a frequência é antes de excelência, tá? Eu acho que aqui é continuar com esses posts, da maneira que você tá fazendo. Tá muito bom, tá muito bonito, bem clean, bem arrumadinho. E a única coisa que na minha visão falta é gravar um conteúdo mais aprofundado de IGTV, tá? É isto. Vamos pegar mais alguém? Vamos lá. Vamos lá. Ó, a Ana Caroline, deixa eu digitar aqui. E essas dicas que eu tô dando pro pessoal que eu tô analisando, gente, pelo amor de Deus, vocês podem colocar em prática no perfil de vocês também. Se a carapuça servir vista. Se a carapuça servir vista. Vamos lá, no perfil da Ana Caroline. É fácil de encontrar também, tá? Tem o nome dela, como eu disse, eu acho sempre bacana colocar o nome de vocês. Vamos ver a bio, procedimentos, depilação, brown nomination, micro pigmentação, design de sobrancelha, consulta e agenda de valores, my what's. Ó, tem bonitinho o link, tá vendo? Então, perfeito. Aqui tá fechado. Foto de perfil tá bem bonita também. Eu sei com quem eu vou me encontrar se eu agendar um procedimento. Vou me encontrar com a Ana. Temos aqui os destaques também arrumadinhos, com a mesma capinha. Vamos dar uma olhadinha aqui no perfil dela. Já percebi que ela gosta de usar o azul. Vamos ver. Então, os dias... Ah, olha lá. Ó, existe um perfil aqui e tá passando a existir outro perfil aqui. Percebem a diferença? Como tá muito mais leve aqui do que aqui embaixo? Eu sei que muitas de vocês acabam tendo um perfil bem parecido com esse, que é um perfil vitrine, né? Que é bastante antes e depois. Qual que é o problema? Não que... Não que seja poluído da forma ruim, mas visualmente falando, a gente tem... Deixa eu tirar o filtro, que parece que tá dando um errinho. Visualmente falando, o que a gente tem aqui? Quando tem muito resultado, quando alguém entra e começa a rodar o seu perfil, parece que é tudo a mesma pessoa. Nesse caso, se parece que é tudo a mesma pessoa, você precisa sempre colocar um descanso entre uma postagem e outra. Da mesma forma que ela tá fazendo por aqui, ó. Percebe, ó. Tem um vídeo dela, tem um antes e depois, tem um outro conteúdo. Aqui, por exemplo, não tem antes e depois nessa sequência, mas tem aqui em cima. Então, você sempre o quê? Vai cortando, vamos assim dizer, tá? Então, é uma dica pra quem só posta antes e depois. Dá sempre o quê? Uma pausa entre um e o outro, tá? Porque aí a gente não... Não deixa poluído visualmente falando. Uma coisa que eu acho que eu faria, no caso do perfil dela também, ela mudou de cor, tá vendo? Não tem problema. É uma nova Ana, tá? Eu acho que eu escolheria dentro do... Da paleta de cores que você trabalha, você trabalha com um azul mais escuro e um azul mais clarinho, tá vendo? Eu mesclaria nas postagens também o azul mais clarinho, tá? Pra não ficar só a mesma cor nas postagens. Porque qual que é o problema? Porque que é interessante vocês escolherem uma paleta de cores que tenham aí pelo menos umas quatro cores. Porque se você... Imagina você fazer conteúdo só com essa cor, só com essa cor, só com essa cor, só com essa cor. O que que parece? Parece que é o mesmo conteúdo. Cai na mesma coisa de muito antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois. Parece que é o mesmo conteúdo que a pessoa muitas vezes só vai bater o olho, vai ver que é igual a... Mas é a mesma coisa, tá? Então o interessante é ter essa paleta de cor pra você sempre ir trocando. No meu perfil, eu sempre utilizo várias cores, tá? Às vezes, acaba dando certo de casar, né? Por exemplo, os dois com fundo de mármore hoje. Eu não sou meio louca de querer tudo arrumadinho, não, tá? Eu sei que muita gente sim, mas eu não sou muito doida de querer arrumadinho. Mas eu sempre diferencio, tá vendo? Cada postagem de uma tonalidade, tô sempre mudando e mesclando, pra que vocês percebam que uma postagem é diferente da outra sim, que as postagens não são iguais, tá? Voltando aqui. Ela tem Reels. Ó, como dá uma entrega muito boa. 900, 1.267. E GTV. E GTV ela tem. Ah, maravilhosa. Quando que ela fez esse? 13 de fevereiro. 16 de fevereiro. E há um dia. Muito bom. Muito bom. Em questão de GTV, no caso dela, não, porque ela tá fazendo, tá vendo? É mais mesmo mudar esses outros detalhes. Perfeito. Perfeito. Vamos ver, vamos ver. Vou escolher mais uma pra participar aqui. Eu tô escolhendo pela caixinha, tá, gente? Então, se vocês quiserem avaliação, eu tô escolhendo pela caixinha. E não é nada programado, não. Eu olho alguém aí e escolho. Vamos ver. Agora eu vou ver o da Estética Laracunha. Vamos ver. Estética Laracunha. O nome tá ok, tá? Bem fácil de encontrar. Vamos lá dar uma olhada. Laracunha, fácil de encontrar. Foto de perfil linda, maravilhosa. Sei quem é você. Vítimas não vencem. Adorei. Alfenas, lugar onde ela atende. Maquiagem, microdesign, lash lift, limpas de pele e cursos. Perfil pessoal. Eu não deixaria perfil pessoal. Eu tiraria, tá? Porque tira o foco. Porque às vezes a pessoa, a primeira coisa que a pessoa entra no seu perfil, vê o quê? Bio. Se ela já vê que, ah, deixa eu ver. Ela já sai do foco de conhecer o seu trabalho, tá? Às vezes você faz um trabalho bacana no seu perfil também. Linda, maravilhosa. Mas não sei, eu acho que tira um pouco a, vamos dizer, a atenção de quem entra no seu perfil pra ver sobre a sua estética, tá? Pra ver sobre o que você trabalha, tá? Design. Aqui a gente tem os destaques bem feitinho com as cores da paleta dela. Olha como fica super bonito. Bem arrumadinho. Vamos dar uma olhada agora aqui no perfil. Não tem sequência de antes e depois, que é muito... Ó, descanso que eu sempre falo pra vocês, tá vendo? Videozinho, antes e depois, uma foto, antes e depois, um videozinho, antes e depois. Isso aqui que é muito bom. Porque daí não causa essa poluição visual. Tá lindo o seu... O seu perfil. Lindo, lindo. Deixa eu ver aqui o Reels. Tem bastante Reels, ó. Ela posta bastante no Reels. E tem uma entrega, ó. 4 mil. 4 mil e 500. Muito bom. E o Reels, gente, é tão tranquilo de fazer. Tipo, às vezes a gente acha que precisa de algo surreal. Mas, tipo, às vezes é 15 segundos de vídeo. Ó, o que é? 5, 6 ou 7. 1. O que é? 5, 6 ou 7. 1. Não tem. Já foi, moleque. É uma situação que sempre acontece com a gente, né? Você manda 3 horários pra cliente. Você fala, ó, tem uma. Tem uma hora da tarde e 2 e 3. Ela fala, eu quero 3 e meia. Não, amada. Tem uma, 2 e 3. Então, esses Reels tem uma entrega bem, assim, maior do que normalmente as postagens possuem. E outra coisa importante do Reels é que é um conteúdo atrativo. Então, é um conteúdo de curiosidade. O que vocês precisam entender é que Reels não necessariamente vai ser um conteúdo assertivo pra você ter cliente na certa. Então, aí postei um Reels e vou conseguir uma cliente. Não necessariamente. Com Reels você consegue um volume muito maior de pessoas que estão acompanhando o seu trabalho. E que, através dos seus outros conteúdos, que são conteúdos mais densos, como, por exemplo, um conteúdo como este aqui, aí sim ela vai engajar com você e vai se tornar a sua cliente. Então, Reels é o que a gente fala de que é mais ou menos um topo de funil. Várias pessoas, a maior parte das pessoas vendo aquele seu conteúdo e conhecendo o seu trabalho. Então, muitas vezes se você quer trabalhar de uma forma orgânica, sem pagar pro Instagram, pro Facebook entregar o seu conteúdo, o Reels é bacana porque ele tem esse poder de entrega maior. a gente tem IGTV. Ah, ela tem IGTV com certeza da história dela, se emocionou, tá? Vamos ver quando que ela fez. 7 de janeiro. Eu sou a Lara, pra quem não me conhece. Você fala muito bem. Você fala muito bem, precisa de mais, tá? Em fevereiro, por exemplo, você não postou nenhum IGTV que é um conteúdo mais aprofundado, tá? Então, tenta postar a partir de agora. O que é interessante, né? Às vezes vocês falam assim, poxa, mas Thaís, eu não sei o que falar em um IGTV, meu Deus, mas o que eu vou ficar falando durante dois minutos? Gente, recicla. Por exemplo, o que ela pode fazer, ó? Tá vendo esse conteúdo aqui que ela postou dia 14 de janeiro? Ela vai pegar esse mesmo conteúdo aqui que ela postou sobre as fases, faz a nágena, catágena e telógena, e ela vai gravar, muitas vezes, com o mesmo texto, falando da mesma forma, um vídeo de IGTV. Então, você não tem que tirar da cartola mágica de não sei na onde uma ideia pro IGTV, não. Você recicla aquilo que você já postou. Às vezes, a gente fica parada, achando que a gente precisa criar alguma coisa nossa estupenda, não, tá? Por exemplo, um post como esse que eu fiz, né, entenda a diferença entre os pigmentos orgânicos e inorgânicos. Se você rodar o meu perfil, com certeza vai ter um IGTV onde eu falo sobre isso. E aí, eu peguei essa ideia aqui, ó, como agir se a cliente tiver alergia durante a micro. Eu pego o que eu falei aqui e transformo nesse post. Ou, se eu fiz um post assim, eu pego o que eu escrevi aqui e transformo no IGTV. Então, é sempre uma reciclagem de conteúdo. É claro, eu não vou postar isso aqui hoje e amanhã eu vou fazer uma arte exatamente com o que tem falando aqui. Eu deixo dez dias, sete dias, quinze dias rodar aquele 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 conteúdo e depois eu vou lá e reciclo. Gente, e, ó, se vocês, dá pra vocês reciclarem tudo. Tudo, tudo, tudo. É pegar uma ideia central e reciclar. Ó, quatro dicas rápidas para aumentar seus resultados nos treinos. Topa? Imagina que eu venho, pego meu celular e eu, deixa eu virar aqui, peraí. Pera lá, pera lá, pera lá. Imagina, eu tenho essa postagem que eu mostrei pra vocês, né, ó, quatro formas, como que tava aqui? Quatro dicas rápidas para aumentar os seus resultados nos treinos, né, tô falando com você profissional. Imagina que isso daqui eu tenho um design no Canva, certo? Onde eu escrevi todo o conteúdo. Eu vou pegar esse mesmo conteúdo e eu vou gravar um vídeo. Vou sentar, vou me arrumar e vou lá. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar pra você quatro dicas rápidas pra você melhorar os seus resultados nos treinos. primeira dica, treine sempre de forma consciente, sempre posicione o seu EVA, a sua pele sintética como se você estivesse atendendo uma cliente. Dica número dois, percebem? É a mesma dica que tá dentro de um design que eu postei há uma semana atrás, só que eu vou abordar esse conteúdo de uma forma diferente, eu vou reciclar esse conteúdo. E aí, às vezes, vocês ficam parados, ah, mas eu não tenho ideia. como que vocês não têm ideia, meus amores? Tá? É reciclagem, reciclagem de conteúdo. Eu faço isso o tempo todo aqui dentro do Thaís Tebori. Tá? É pensar de forma estratégica, não vou reciclar uma coisa que eu postei ontem, mas uma coisa que eu postei há dez dias atrás eu consigo. Perfeito? Vamos pegar mais alguém aqui? Quem já recicla dessa forma? Quem já faz dessa forma? Alguém já recicla? Ó, tô pegando da caixinha de perguntas, tá, meus amores? Vou pegar mais alguém aqui. Lara, então, essas dicas pra você, tá bom, meu amor? Obrigada por ter enviado. Deixa eu posicionar aqui, perfeito. Deixa eu pegar mais alguém aqui, ó. Vamos lá. A Yara Vieira, Yara Vieira Design. Vamos lá, linda, adorei essa foto de perfil, muito bonita. Yara Vieira Design, nome perfeito, como eu expliquei pra vocês, atendimentos, curso de auto maquiagem, maquiadora iniciante, design de sobrancelha, micropigmentadora, extensionista de cílios, o número do telefone. Eu tiraria o número do telefone e deixaria só o link. O link, o que eu expliquei na primeira moça que eu avaliei, tá? Tenta criar o seu WhatsApp link pra não ficar um link parecendo que é vírus, tá? É bem facinho, é de graça, você cria o WhatsApp link e vai ficar até mais bonito, tá? Às vezes aqui, você pode colocar de onde você é, a sua cidade, o seu estado, por exemplo, pra quando alguém entrar saber de onde você é, tá bom? Aqui a gente tem as capinhas, os destaques, perfeitas, bem bonitinhas, bem feitinhas, maravilhosas. Vamos dar uma olhada no seu perfil, vou dar uma olhada geral e depois eu venho vendo. Gente, eu acho isso sensacional, muito legal esse procedimento. Deixa eu dar uma olhada. É, o seu feed, ele é um feed mais vitrine, né? Ele tem mais fotos, não tem tanto um conteúdo aprofundado. Talvez você esteja se posicionando de uma forma um pouquinho diferente por agora, né? Vamos dar uma olhada na sua frequência? Há um dia... Ah, vou aproveitar pra dar uma dica, ó. Acho que aqui é o procedimento de fio a fio, né? O poder da naturalidade, método volume brasileiro. Sempre que vocês colocarem uma foto, deixa eu ver, antes de eu falar, porque às vezes tem... Não. É só uma foto, tá vendo? Como que uma foto de um procedimento de antes e depois pode se tornar mais persuasivo a ponto de vender sem vender, tá? Legenda. Por exemplo, o poder da naturalidade, método volume brasileiro. Tá, mas o que isso implica pra mim? Qual que é o benefício que eu vou ter com o método volume brasileiro? Por que que eu devo fazer o método volume brasileiro? Pra quem que o volume brasileiro é indicado? Quais são as contraindicações pra quem ele não é indicado? Qual é o benefício de eu fazer um volume brasileiro? Sempre na legenda, não precisa ser textão, tá? Mas sempre trazer uma quebra de objeção ou abraçar para quem é essa técnica que você tá fazendo. Você falar o benefício, por exemplo, você pode falar esse é o poder da naturalidade, método volume brasileiro, extensão de cílios, pra você que quer acordar pronta, é um benefício. Né? Ó, você vai acordar pronta. É a mesma coisa eu. Eu tenho, ó, eu tenho, o meu é o volume brasileiro, inclusive, ó. Gente, eu não vivo mais sem isso. Porque eu enxerguei o benefício desse tipo de procedimento na minha vida. Só que, muitas as vezes, quem precisa mostrar e colocar ali pra pessoa o benefício são vocês profissionais através de vídeos como esse que eu estou falando. Tô falando pra vocês os benefícios de vocês fazerem uma legenda com benefício. Tá vendo? Que eu tô mostrando pra vocês o benefício de vocês se posicionarem dessa forma. E aí, vocês como profissionais precisam sempre tocar nessa ferida. Qual o benefício? Qual a quebra de objeção? Por exemplo, ah, eu tenho medo de fazer e não ficar natural. Olha como fica, como é natural. tenho medo de fazer e dar alergia. Tenho medo de fazer e eu perder os meus cílios naturais. Tudo isso são, por exemplo, objeções de quem trabalha com extensão de cílios. Isso voltado pra sobrancelha é a mesma coisa. Por exemplo, você posta lá um procedimento de antes e depois com aplicação de rena. Qual o benefício da rena? Pra quem que a rena é indicada? Em quais casos a rena não é a melhor indicação? Por que que a cliente deve fazer aquele procedimento de rena? Isso, você sempre pode trabalhar numa legenda curta e objetiva pra vender o benefício e a transformação daquele procedimento que você realiza. É tudo pensado, gente, de forma extremamente estratégica. Não é... Às vezes a pessoa fala Ah, mas eu tô tendo, né? Tô postando, né? Tá, mas tá postando o quê? De que forma? Qual posicionamento? Como que você tá trazendo essa transformação? Como que você tá trazendo uma quebra de objeção pro seu cliente? Tá? Deixa eu voltar aqui. E eu amo. Eu não vivo mais sem você. Tô sem filtro. Sem filtro, sem filtro, ó. Quem que vive sem isso, gente? A área da beleza é sensacional. Deixa eu voltar aqui. Pera lá. Perfeito. Deu pra entender, meus amores, o que eu quis dizer sobre estratégia, sobre venda, venda sem vender. Tá. Então, há um dia, eu vou dar uma olhadinha só na sua frequência. Quatro dias, quatro dias, seis dias, dezessete, quinze, onze. É, não tá todo dia. Tem dia que você postou mais do que uma vez. É, fevereiro não foi todos os dias. Mas, eu vi que você mandou uma mensagem aí que você tá mudando por agora, tá? Então, com certeza, agora que você tá pegando essas dicas, você vai conseguir implementar. Tem Reels. Reels você faz, olha aí, só como a gente precisa fazer Reels. Lembra do topo de funil que eu falei pra vocês? Ó, seis mil visualizações. Imagina de gente nova que conheceu o seu trabalho. Ou que viu o seu rosto, que viu a forma de você se posicionar, tá? Então, tem que fazer mesmo. E GTV, tem uma criança, uma quiancinha, mas não tem conteúdo aprofundado também, tá? Fazer o conteúdo aprofundado. Eu vou pegar o gancho de você, Yara, e aproveitar aqui. Tá vendo que a Yara, ela faz mais do que uma coisa? Ela dá curso de automaquiagem, de maquiador, faz design de sobrancelha, micropigmentador e é extensionista de cílios. Deixa eu dar uma dica. O que é importante pra vocês que atendem mais do que um procedimento, né? Uma coisa é você só trabalhar com design de sobrancelha. Outra coisa é você trabalhar com design de sobrancelha, quando a gente fala, por exemplo, nichos, a gente tem o nicho da estética, a gente tem o subnicho da estética facial, a gente tem o subnicho do subnicho, que é, por exemplo, as sobrancelhas, que aí a sobrancelha vai englobar design simples, design correna, micropigmentação. A gente tem outro subnicho, por exemplo, que é cuidados com a pele, que aí é limpeza de pele, peeling e tal. A gente tem o subnicho do embelezamento, que pode ser, por exemplo, extensão de cílios, pode ser maquiagem. Então, dentro de um nicho, que é a estética, nós temos subnichos, que aí são todas essas outras vertentes que muitas vezes a gente escolhe seguir, né? São vários procedimentos que a gente pode fazer. Como ela atende várias coisas e ela quer vender várias coisas, qual é o principal ponto que precisa? Organização. E entender, dentre todos os atendimentos que ela faz, qual que ela mais gosta de fazer ou que mais dá retorno financeiro pra ela, qual que dá mais lucro. Porque sempre o que você mais gostar ou sempre o que te der maior lucro é que você vai colocar foco e força total nos seus, o quê? Conteúdos. Perfeito? Quando você atende mais do que uma coisa e você quer divulgar todas as coisas que você faz, você precisa criar uma linha editorial que a gente chama. Então, você precisa definir, sentar numa segunda-feira e definir, segunda-feira eu vou falar sobre sobrancelhas, então eu vou trazer um conteúdo de sobrancelha. Terça-feira eu vou falar sobre a extensão de cílios. Quarta-feira eu vou trazer um conteúdo de maquiagem. Vou falar desses três conteúdos. Quinta-feira eu vou falar um conteúdo de sobrancelha. Sexta-feira eu vou falar um conteúdo do quê? De extensão de cílios. Sábado vou voltar e vou falar o quê? Um conteúdo de maquiagem. Por quê? Então, você vai criar uma linha editorial para você organizar nem só falar de um e nem só falar do outro e não fazer uma salada mista de tudo. Tá? Alguém mandou aí, né? Precisa ter conteúdo precisa ter perfil separado? Não. Tudo dentro do mesmo perfil. Por quê? Você tem sub-nichos diferentes porém dentro do mesmo nicho. Lembra que o nicho é estética? beleza? E dentro do nicho de estética e beleza a gente tem os sub-nichos de sobrancelha, de maquiagem, de empezo de pele? Então, se tá dentro do mesmo nicho você pode deixar tudo no mesmo perfil. Primeiro que os assuntos se casam. Segundo, tá? Uma coisa pode puxar a outra. E terceiro, são procedimentos do mesmo nicho. Diferentemente de, por exemplo, você ter um perfil onde você fala de design de sobrancelha, de maquiagem e de empréstimo. Sei lá, você trabalha na área financeira, na área de empréstimo. E aí, no mesmo perfil você fala de sobrancelha, você fala de maquiagem, você fala de empréstimo. Aí, são nichos totalmente diferentes. A gente tem um nicho de finanças e a gente tem um nicho de estética. Aí, não pode dentro do mesmo. Tá? E outro ponto muito importante é tempo. Ó, pra cuidar de um perfil bonitinho, levando em consideração tudo que a gente precisa levar em consideração, dá muito trabalho. Então, assim, se você for ter um Instagram só pra maquiagem, um Instagram só pra design de sobrancelha, um Instagram só pra extensão de cílios, bom, ou vocês contratam alguém pra conseguir ajudar vocês ou vocês não vão dar conta de fazer tudo. Tá? Então, dá pra trabalhar dentro do mesmo Instagram? Sim! Perfeito? Bom, Yara, eu acho que são todas essas dicas pra você, tá bom, meu amor? Peguei você como um estudo de casa aqui também pra ajudar as meninas que estão por aqui e a partir de agora segue essa linhagem e essas dicas que eu tenho certeza que você vai bombar, tá? Deixa eu ver aqui. Vou pegar mais alguém aqui. Gente, ó, eu tô pegando os instas que estão me mandando aqui na caixinha, tá? Aqui embaixo tem uma caixinha tipo um ponto de interrogação. Vocês podem mandar por aqui. Eu tô escolhendo de forma aleatória, tá bom? Opa! Vou pegar uma chará agora aqui. A Thaís, vamos ver. Deixa eu digitar o insta dela aqui. Thaís. Thaís. Lely é o nome dela, então bacana. Designer. Vamos ver a Thaís. Nossa, que poder... Thaís, perfeito nome. Opa, que eu acho que travou um pouquinho, gente, mas voltei, ó. Então, eu falei da foto que tá ótima. O nome de perfil, perfeito. Vamos ver a bio, ó. Especialista em sobrancelhas, eleva o seu autoestima através do olhar para informações e agendamentos. São Paulo, Whatslink, perfeito, tá? Aqui não mudaria nada. Foto, ok. Aqui a gente tem os destaques, tudo com a mesma... As capinhas são um pouquinho diferentes, mas elas se lembram, tá? Então, ok. Se você quiser deixar mais bonitinho ainda, você deixa elas iguais, né? Ou você deixa todas elas com esse fundinho de rosa, ou você deixa ela com só o fundinho rosê, vai ficar ainda mais bonito, tá? Eu tenho um pouquinho de toque, gente. É um pouquinho de toque às vezes que dá, mas o meu também não tá todas iguaizinhas, eu vou mudar daqui pra frente, já pedi pra minha designer me ajudar a mudar as capinhas dos destaques do meu perfil, e se vocês conseguirem deixar sempre bem assim, parecido, é melhor, tá bom? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui no perfil dela, vou passar o olho por cima, que linda, vamos ver. Gostei bastante do seu, da tonalidade que você escolheu, vi que você gosta bastante de flor, ó, tá sempre com uma florzinha, que lindo, que lindo, tá? Muito bom gosto, olha que bonito, ué, será que, eu acho que é o meu wi-fi que tá ruim, sabia? Deixa eu tentar mudar, ah, mas foi, opa, que lindo, tá? Amei, olha que lindo, gente, esse fundo, muito, muito bonito, gostei bastante, feedback, muito importante, vamos dar uma olhadinha, frequência, ah, reels, ó, ah, não acredito, com muitas noites em claro, ele saiu, essa vai pra você, Thaís, ah, você é aluna, que bacana, quando eu consegui concluir a especialização de 497 aulas, ai, amei, que legal, tá? Passei, gente, entrei nessa merda, passei, 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 gente, entrei nessa merda, ai, amei, ó, vou, vou lançar um desafio pras alunas agora do Rainha do Tebori, vai lá no perfil da Thaís, da Thaís Lely, tá aqui o Insta dela, vocês vão fazer um reels assim quando vocês passarem também, ah, tá, eu amei isso, vou salvar depois, vou entrar e vou salvar essa, essa, esse reels, vou assistir de novo, não acredito nisso, passei? Passei, gente, entrei nessa merda, passei, ai, gente, eu amei, tá, amei muito, adorei, vamos ver, há 22 horas atrás, há um dia, e hoje que eu acordei igual a Heineke, forte e amarga, sem abaixar meu preço pra ninguém, bebê, porque quem vem atrás de mim, sabe da minha qualidade, ai, amei, muito bom, tá muito bom seus conteúdos, tá, parabéns, cinco dias, a frequência também tá muito boa, que legal, faz bastante reels, que massa, a frequência tá muito boa, e os posts estão muito bonitos, ó, sempre o que eu falo pra vocês, né, é, de sempre ter um intervalo, por exemplo, a paleta de cores dela que ela escolheu, olha que lindo, sempre, ó, um antes e depois, uma fotinha, um resultado, uma fotinha, um resultado, um outro conteúdo, um resultado, aqui, é, como queria estar e como estou, um conteúdo, um vídeo, sempre intercalando, tá vendo, isso é muito importante, pra não causar aquilo que eu falei pra vocês, né, de muitas vezes uma poluição visual, tá, tá perfeito, deixa eu ver se você tem IGTV, tem alguns IGTVs, aprenda a preencher, design, sorteio, tebori, dermógrafo, deixa eu ver o último, 4 de fevereiro, o ideal seria que você, ó, vídeo assim, geralmente dá uma, dá uma, uma aprofundada muito grande, é, entre você e o seu cliente, entre você e o seu prospecto cliente, tá, então, faz mais, você já tá indo super bem, eu acho que agora, é apertar o cinto mesmo, de aprofundar ainda mais, o relacionamento que você já tá tendo aqui no perfil, então, faz mais IGTV, assim como você fez, ó, fala super bem, tá, parabéns, eu acho que é isso aí mesmo, tá no caminho certo, tudo lindo, bem feitinho, só mesmo aprofundar agora, aqui no IGTV, de você trazer, de você trazer um conteúdo mais aprofundado, tá bom? Parabéns mesmo, ó, gente, um perfil de inspiração pra vocês seguirem, a Thaís, ó, Thaís Lely, designer, aluna do Rainha do Tebori, maravilhosa, muito, muito bom, parabéns, tá, amei, muito legal, essas minhas alunas só me dão orgulho, um orgulho pra mim, vamos dar uma olhada em mais uma? Bora, aí, ó, vamos lá agora pro perfil, pro perfil da design, gente, eu vou tentar analisar o máximo possível, vocês gostam de live assim? E analisando? Ajuda vocês? É bom ter um feedback, né, porque daí se vocês falarem que vocês gostam bastante, eu faço mais, vamos lá, então agora aqui estou no perfil da Tati, vamos lá conhecer o perfil da Tati, o nome tá ok, porque é fácil de encontrar, tá bom, tá? Foto de perfil linda, maravilhosa, olha que mulher poderosa, gente, o que que a gente sempre precisa, ó, uma coisa que é muito importante, quando alguém entra no nosso perfil, a nossa foto de perfil, ela tem que estar bem voltada àquilo que a gente vende, então sempre escolher a melhor foto que você conseguir, uma foto que você se sinta poderosa, uma foto que você esteja se amando, uma foto que apareça o seu rosto, uma foto que apareça o seu sorriso, a forma como você gosta de se mostrar, porque sempre é o primeiro contato, por exemplo, eu nunca tinha visto o perfil da Tati, eu não conhecia a Tati, o meu primeiro, a primeira coisa que eu vou olhar, é quem é a Tati? Poxa, fui com a cara da Tati, eu gostei, ó, que mulherão, nossa, quero ser assim, quero ter esse poder, então foto de perfil do Instagram, ela causa essa conectividade de primeiro momento, sabe aquilo que as pessoas falam, que as primeiras impressões a gente tem ali nos primeiros segundos que a gente encontra a pessoa, meio que a gente já forma uma opinião sobre aquela pessoa, exatamente sobre isso, então a foto de perfil, ela é basicamente a primeira impressão, impressão que a pessoa vai ter de você, tá? Então, olha só, sobrancelha São José dos Campos, transformando olhares, elevando autoestima, deixa eu cuidar de você, ai, adorei, brown nomination, lash lift, em agendamentos, clique aqui, perfeito, tá? As capinhas, os destaques aqui também, ótimas, todas iguaizinhas, vamos dar uma olhadinha no perfil dela? muito bom, que lindo, olha que coisa mais linda, já percebi que você grava, não tem problema com a câmera, deixa eu dar uma olhada na sua frequência, Tati, 19 horas, 2 dias, 3 dias, 3, 4, 6, é, não tá uma frequência de todos os dias, mas tá uma frequência boa, se você conseguisse fazer todos os dias, melhor ainda, tá? Ó, tem alguns dias que você postou mais do que uma vez, é, o que que eu sempre indico? Muitas vezes vocês estão num, num momento, que se, o ideal é que vocês foquem em frequência de todos os dias postar, do que vocês muitas vezes postar mais do que uma vez no dia, e não ter post pra postar depois, deixa eu até virar aqui pra explicar pra vocês, por que que eu falo isso, né? Porque, pro próprio algoritmo do Instagram, se ele perceber que você é um usuário que está postando todos os dias, ele tende a entregar melhor o seu conteúdo, porque ele sabe que vai vir um conteúdo ali pra alguém ficar mais tempo no Instagram. Qual que é a pegada? O Instagram, Facebook, todas as plataformas de YouTube, por exemplo, o que que elas honram? Elas honram as pessoas que fazem conteúdo, por quê? Então, por que que, por exemplo, eu que posto todos os dias, eu tenho um engajamento, uma entrega maior do que quem posta três vezes na semana? Porque o que o Instagram quer é que você faça conteúdo pra cada vez mais as pessoas fiquem dentro do aplicativo. Quanto mais conteúdo tiver dentro do Instagram, quanto mais pessoas fizerem conteúdo, mais pessoas continuarão todos os dias ali dentro do aplicativo. Se tem mais pessoas dentro do aplicativo, mais pessoas muitas vezes estão comprando de pessoas que fazem tráfego. Se você entrar, por exemplo, no site da Dafit, né? Se você entrar no site da Magazine Luiza e procurar uma geladeira, você vai ser bombardeada com geladeira. E aí, quanto mais você fomenta tudo isso, quanto mais você faz conteúdo, mais pessoas estão dentro do aplicativo, e mais o seu conteúdo vai ser entregue, porque eles te honram, por você estar fazendo mais pessoas continuarem ali dentro. Então, por isso que é muito importante ter frequência de todos os dias. Entende? Quanto mais você tem essa frequência de estar ali todos os dias, mais entregue vai ser, porque o Instagram honra, porque você está trazendo cada vez mais pessoas ali. Ó, quer ver até um exemplo de tudo isso? No início da live, eu mostrei pra vocês o WhatsApp link, lembra? Eu até ia falar, mas como eu não tinha entrado nisso, eu não falei nada. Ó, deixa eu contextualizar antes. Ontem, eu comprei uma sandália na internet, eu comprei uma sandália no site da Zatine, e uma sandália bem parecida até, eu vou mostrar qual sandália que eu comprei. E olha o que que tem pra mim aqui, como remarketing, como tráfego pago. Olha só. Ó, tô aqui no site do WhatsApp link, tá vendo? O que que é tráfego pago? Olha isso aqui. Você é tagueado, é como se você, como se colocasse uma etiqueta em você. Eu comprei essa sandália aqui, ó, só que na cor preta, igualzinha essa, da Santa Lola. Amei essa sandália, achei riquíssima, maravilhosa. Comprei ela ontem, nem chegou ainda. E adivinha, eu sou bombardeada com mais produtos parecidos. Basicamente, é isso daqui que o Luiz ensina lá dentro do Rainha do Tebor, e dentro do meu curso completo, as nossas alunas fazerem. É esse bombardeio. Ó, se eu for no Magazine, Magazine Luiza, vamos ver se vai rolar o experimento, que eu quero mostrar pra vocês. E eu coloco aqui, ó, geladeira. Duas portas. Aquela bem grandona. Não era dessa, mas entendi que eu escrevi errado. Vamos clicar aqui nessa geladeira. Nossa, gostei muito dessa geladeira. Meu Deus, que geladeira top. Beleza. Talvez, instantaneamente, se eu entrar no Facebook, eu sou bombardeada com geladeira. Talvez leve um tempinho, tá? pra eles me taguearem. Ó, sandália já fui. Tá vendo? Sandália já fui. Vamos ver se aparece geladeira? Por enquanto, não. Não vai aparecer ainda. Ó, mais sandália. Por quê? Porque eu comprei essa sandália ontem. Vamos ver se eu der um, um atualizar pra ver se aparece. Que às vezes não é no ato, né? Carro. Eu não procurei carro. Isso aqui deve ter sido luz. Certeza. Esmaltes. Esmaltes. Não, não vai aparecer pra mim, eu acho que a... A geladeira. Bota. Mas se aparecer, se eu entrar e eu ver que aparece a geladeira, ó, mais sapato, eu vou tirar um print e vou postar nos stories pra vocês verem. E comecem a observar isso dentro do perfil de vocês. Se vocês procuram qualquer coisa, você vai ter uma etiqueta e aquilo vai te perseguir. Que a gente chama isso de remarketing. É exatamente isso que a gente ensina dentro da plataforma de aulas, né? Dentro do Rainha do Tebori, que é o meu curso completo. Pra quê? Pra que você consiga, vamos dizer, fazer esse remarketing, aparecer pra suas clientes dessa mesma forma, como se fosse uma perseguição. Tá? Ó, a Bá falou, se colocar no carrinho de compras aparece mais rápido. Acredito que sim mesmo. Real, verdade. Acho que se comprar alguma coisa, como por exemplo, eu comprei a sandália que eu falei pra vocês, acho que mais ainda, porque daí eu mostro ainda mais, né, o potencial de compra, porque eu já comprei. Tá? Tem um filme que mostra isso. E isso, acho que chama Dilema das Redes no Netflix. É muito bom esse filme. Você fica até meio doido. Tá? Você fica até meio doido. Então, ó, vamos voltar aqui na Tati, que a gente tava vendo o perfil da Tati. Tati faz bastante Reels, ó, tem uma entrega bacana. R$1.800,00, R$2.100,00, R$9.80,00. Muito bom. Tem Reels, vamos ver se ela tem IGTV. tem, muito bom. 15 de fevereiro. Ela tem já um conteúdo mais aprofundado, isso é muito bom. Vamos ver. 26 de janeiro, é, teve um em fevereiro. O que que é o ideal? Se vocês conseguirem gravar quatro IGTVs pra vocês soltarem durante o mês, seria um por semana. Tá? Por quê? Porque aí, você tem um conteúdo aprofundado toda semana rolando dentro do seu perfil do Instagram. O conteúdo aprofundado, ele sempre vai conectar mais com a pessoa que tá do outro lado. É igual essa live. Se eu fizesse essas avaliações somente nos stories, eu não teria uma conexão tão grande com vocês como eu tô tendo agora nessa live, entende? Vocês estão aí do outro lado me escutando. Nos stories, muitas vezes, vocês pulam, porque não é um conteúdo tão aprofundado, é um conteúdo de bastidor, né? Stories, a gente faz mais, conteúdo mais rápido. Eu não conseguiria dar todas essas informações mais aprofundadas. A mesma coisa, por exemplo, que um post nos stories falando sobre cinco cuidados pós-micro que você tem que ter. Nos stories, o pessoal pula muito em conteúdo aprofundado. Então, tem que ser o quê? Tem que ser rápida. Primeiro, você não pode higienizar suas sobrancelhas com nada alcoólico, não pode passar álcool, não pode utilizar sabonetes com ácido, por exemplo. Segundo, você não pode arrancar as casquinhas, tem que ser sutil, tem que ser, você não pode explicar de uma forma mais aprofundada. Agora, se você pega o mesmo tema e você faz um script pra você gravar um vídeo de GTV, você pode ficar cinco minutos falando. Por que que você não pode arrancar as casquinhas? Você dá uma explicação, você gera muito mais autoridade, você mostra seu conhecimento de uma maneira muito mais, ia falar mais grande, mais grande é fogo, né? Você mostra seu conhecimento de uma forma muito maior, tá? Então, Tati, tá indo super bem, tá? Uma última coisa só que eu daria de dica pra você, que eu senti um pouquinho de falta no seu perfil, é os posts de Canva, tá? Os posts de você fazer igual os posts que eu solto aqui todos os dias, dicas, posts escritos lá no Canva, tá? É só o IGTV tentar fazer toda semana, ter um IGTV por semana e aumentar a produção do Canva de ser postzinho escrito, tá? Perfeito? Gente, fiquei uma hora aqui analisando perfis, eu não vou conseguir analisar o de todo mundo, mas se vocês falarem que gostam desse tipo de live, né? Eu posso fazer mais, a gente pode fazer um combinado aí da gente fazer mais lives assim. Eu gosto bastante porque eu acho que muita coisa que pra mim é muito claro, pra você que tá aí do outro lado às vezes não é, é uma aula que todo mundo consegue aproveitar muito o conteúdo porque todas as dicas que eu passo pra Tati, passo pra outra pessoa que tá aqui, é totalmente o quê? Replicável dentro do seu negócio também, você pode pegar a dica pra você e aplicar, então eu acho que é um crescimento mútuo de todo mundo, tá? Faça mais lives, vou fazer então, tá? Vou me programar, vamos ver quem sabe, eu crio um quadro desse, tá bom? Eu vou deixar essa aula aqui salva, tá? E ó, eu não vou conseguir fazer a nossa live da 1h07 que eu comentei hoje mais cedo que eu faria porque a gente tá participando de uma mentoria, peguei o horário de almoço pra fazer essa live aqui com vocês, mas segunda-feira 8h27 da manhã a gente tem mais live por aqui no meu perfil, tá bom? Meus amores, sucesso pra vocês, bora trabalhar nesse perfil, bora deixar redondinho pra vocês terem muito, muito, muito cliente vindo deles, tá? Beijo no coração, obrigada por vocês estarem aqui e até! A gente se vê, ó, vou continuar lá nos stories, tá? Vou continuar respondendo vocês por lá. Beijão! tchau! Tchau!